VCS sabiam disso, acho que VCS vão ficar um pouco assustado, mas segundo uma universidade italiana, fizeram o estudo e comprovaram isso aí, baratas, claro, não são mamíferos, mas algumas espécies produzem um tipo de secreção usada para alimentar seus filhotes. Nem todas as cucarachas são capazes de produzir um milkshake. A diploptera punctata é a única que desenvolve suas larvas dentro de uma estrutura equivalente a um útero, e seu embrião é alimentado dentro do corpo da mãe com um composto líquido de proteínas, gorduras e açúcares. Os cientistas passaram 54 dias coletando essa substância para analisar suas propriedades nutritivas. O leite de barata tem 4 vezes o valor nutricional do leite de vaca. Ele substituiu o leite de búfalo como alimento que fornece mais proteínas e calorias por Kg. Além disso, demora a ser digerido, o que?